Olá, estimado estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e venho resolver para você a prova da FUVEST, segunda fase, a prova do segundo dia, para que você se prepare para os próximos vestibulares que estão chegando aí. Vamos à leitura da questão de número 4, para que a gente entenda e consiga resolver. Se você gostar, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Se ainda assim quiser fazer um curso de Física comigo, a gente tem um link para o nosso curso aqui de preparando para o Enem e para vestibulares. Vamos à leitura do enunciado. Diz aqui o enunciado que em navios porta-aviões é comum o uso de catapultas para lançar os aviões nas curtas pistas de decolagem. Um dos possíveis mecanismos de funcionamento dessas catapultas utiliza vapor de água aquecido a 500 Kelvin para pressurizar um pistão cilíndrico de 60 centímetros de diâmetro e de 3 metros de comprimento, cujo êmbolo é ligado à aeronave. Após a pressão do pistão atingir o valor necessário, o êmbolo é solto de sua posição inicial e o gás se expande rapidamente, até sua pressão se igualar à pressão atmosférica, que é 1 APM. Nesse processo, o êmbolo é empurrado e o comprimento do cilindro é expandido para 90 metros, impulsionando a aeronave a ele acoplada. Nesse processo, esse processo dura menos de 2 segundos, permitindo que a temperatura seja considerada constante durante a expansão. Calcule qual é a pressão inicial do vapor de água utilizado nesse lançamento. E caso o vapor de água fosse substituído por igual massa de nitrogênio, nas mesmas condições de temperatura e pressão, o lançamento seria bem sucedido? Justifique. Note e adote. Foi dada a constante universal dos gases, o valor de π, as massas molares, da água e do nitrogênio. Agora nós vamos começar a nossa resolução. Primeira coisa, eu gosto, antes de mais nada, de observar o que foi dado no problema. Para começar aqui, ele disse que o vapor de água está a 500 Kelvin. Mas além disso, lá no final, ele disse que a temperatura deve ser considerada constante. Ele falou que o cilindro tem, inicialmente, 3 metros de comprimento, mas tem 60 centímetros de diâmetro. Havendo a expansão, ele continua tendo os mesmos 60 centímetros de diâmetro. Óbvio, não vai mudar o diâmetro do cilindro. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós vamos ter um aumento do comprimento do cilindro, que era 3 metros, vai ser expandido este comprimento para 90 metros, bem mais. Esse processo, como disse o problema, dura dois segundos, permitindo que a temperatura seja constante. A rigor, a rigor, fisicamente, a temperatura não seria constante. Mas, se o enunciado diz, a gente acredita, ok? Vamos lá. Qual a pressão inicial do vapor de água utilizado nesse lançamento? Você vai usar a lei de Boyle para as transformações à temperatura constante, que é o que acontece aqui. Eu vou colocar para você o início da nossa resolução para o item A de amor. Como eu havia mencionado, se trata de uma transformação isotérmica. Então, de acordo com a lei de Boyle, pressão inicial vezes o volume inicial tem o mesmo valor que a pressão final vezes o volume final. Mas, como é que eu vou saber o volume? O volume de um cilindro é a área da base vezes o comprimento L. A área é π vezes o raio ao quadrado, porque é cilíndrico, né? O comprimento vai ser o L aqui. Não se esqueça de que o raio é a metade do diâmetro. Então, se nós chamarmos o diâmetro de D, vai ficar aqui D sobre 2, isso tudo elevado ao quadrado. Nós podemos, então, trocar aqui os volumes por esta expressão, porque foi dado para a gente o valor dos diâmetros, ou do diâmetro, que é apenas 1, e dos comprimentos atingidos. Esta temperatura de 500 Kelvin, acredite, vai ser irrelevante. Continuando o nosso raciocínio, você vai ver aqui que a pressão inicial vezes o volume inicial, que é dado por esta expressão que a gente já viu, o volume inicial é π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado, vezes esse comprimento inicial, enquanto que o volume final vai ser π vezes o diâmetro sobre 2, vezes o comprimento final. Observe o mais legal desta parte. A gente vai poder cancelar este termo com este termo, e este π com este π, porque os diâmetros não se vão modificar. Só vai haver modificação nos comprimentos aqui, e por conta disso, nas pressões. Vamos agora atrás do valor da pressão inicial. Não sei, porque é justamente o que ele pergunta. Calcule qual é a pressão inicial do vapor de água. Então, ótimo. A gente vai deixar aqui como variável desconhecida. O nosso comprimento inicial para o cilindro é de 3 metros. Então, nós vamos colocar aqui 3 metros de comprimento inicial. A nossa pressão final vai ser 1 atmosfera. Então, 1 atm, mas o comprimento final, depois da expansão, é de 90 metros. Eu não havia colocado a unidade ali, mas eu vou colocar aqui 3 metros. Para ficar mais elegante. Vamos dar uma apagadinha aqui e colocar aquele sinal de igual, mais bem escrito, que assim não tem erro. 90 dividido por 3 são 30. Então, nós vamos concluir daqui que o valor da nossa pressão inicial era igual a 30 atm. Então, calcule qual é a pressão inicial do vapor de água usado nesse experimento. Calculamos e para a nossa resposta encontramos o valor de 30. Estou destacando aqui para você saber qual é o valor correto. Pois bem, vamos agora para o item B. Caso o vapor de água fosse substituído por igual massa de nitrogênio, nas mesmas condições. Então, vamos aqui. Ele disse igual massa de nitrogênio. Essa parte aqui é muito importante. E nas mesmas condições. Estou querendo mesma condição de temperatura e pressão. Então, será que esse lançamento seria bem sucedido? Bom, para a gente avaliar isso daí, a gente precisa entender o que significa o fato de as massas serem iguais. A gente vai dizer que a massa do nitrogênio, que eu vou chamar simplesmente Mn, vai ter o mesmo valor da massa da água, que eu vou chamar de... Aliás, massa de água, MnA, vapor de água. Na hora que a gente vai lembrar, o valor da massa de nitrogênio é o número de mols de nitrogênio que eu tenho vezes a massa molar do nitrogênio. Por que eu estou fazendo isso? Porque o valor da pressão é proporcional à quantidade de partículas. Quanto mais partículas, quanto mais moléculas você estiver se chacoalhando, olha, maior vai ser a pressão. Mas se você reduzir a quantidade de partículas, isso vai reduzir a pressão. E olha, que é o que eu acho que vai acontecer aqui, porque a gente está tendo uma redução no número de partículas. Você já vai ver por quê. O número de mols aqui, a massa de água vai ser o número de mols da água, vezes a massa molar desta água. Agora vamos colocar os valores. Eu não sei aqui o número de mols de nitrogênio que eu tenho. Não sei. A massa molar do nitrogênio, por outro lado, eu sei que vale 28 gramas por mol. O número de mols de água, eu também não sei quanto vale. Vamos colocar aqui Na. Mas a gente nota que a massa molar é menor aqui, vai dar 18. Agora a matemática que fica meio chatinha. Se você quiser saber o número de mols de nitrogênio, ele vai ser igual a aproximadamente, quando a gente fizer a conta, acabei escrevendo aqui feio, o número de mols do nitrogênio, vai ser aproximadamente 0,64, vezes o número de mols de água. Então, se você colocar a mesma massa de nitrogênio, você vai ter uma mudança na quantidade de matéria. Porque a mesma massa de nitrogênio vai dar 0,64 vezes o número de mols da água. E isso vai alterar a pressão. Nós sabemos, de acordo aqui com a equação de Clapeyron, que a pressão é igual a nRT sobre V. Não é assim? Então, se vão ser as mesmas condições, o R, o T e o V vão ser os mesmos. O que nos permite concluir que a pressão será proporcional ao número de mols. E aqui a gente vai ter um problema sério. A gente vai escrever agora que a pressão exercida pela água está para o número de mols que a água apresenta. Assim como a pressão exercida pelo nitrogênio está para o número de mols que o nitrogênio vai apresentar. É aqui que a gente vai colocar para você uma regra de três simples. Eu gosto de regras de três. Elas são interessantíssimas. A pressão que a água apresenta, o vapor de água apresenta, intenso lá na situação inicial, é de 30 atmosferas. Então, a água vai nos apresentar uma pressão de 30 atm com o número de mols característicos desta água na questão. Mas o nitrogênio, ele vai apresentar um número de mols menor. O número de mols do nitrogênio é 0,64 vezes o número de mols da água. Quando você resolve esta regra de três simples, você vai encontrar que a sua pressão Pm é igual a 0,64 vezes Na, vezes as 30 atmosferas, os 30 atm, dividido pelo valor do Na. Pronto. Está aqui, ó. Fazendo este vezes este sobre este. A gente cancela. Olha aqui, trocar pelo pincel vermelho, ó. Cancelei. E 0,64 vezes 30 dá aproximadamente uns 19. Então, observe que a pressão que o nitrogênio vai conseguir atingir é aproximadamente uma pressão de umas 19 atmosferas. 6 vezes 3, 18, só que tem aquele 4 lá, pronto. Então, dá aproximadamente 0,19 atmosferas, que é bem menos do que as 30 atmosferas do vapor de água. Conclusão. Não será possível. Então, caso o vapor de água fosse substituído por igual massa de nitrogênio nas mesmas condições, o lançamento seria bem sucedido? O lançamento não seria bem sucedido porque a pressão não atinge o valor necessário. Vamos deixar isso por escrito? Assim, não será bem sucedido o lançamento porque não atingirá a pressão necessária caso nós venhamos a substituir pelo nitrogênio, ok? Assim terminamos mais uma questão. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e aperta aquele sininho das notificações. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Ah, se quiser o nosso curso de física, a gente tem aqui o link na descrição do vídeo. Um forte abraço e todo sucesso para você.